Na Semana Internacional da Mulher, estudo do DIESE revela como ainda é grande a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E com a pandemia, as mulheres sofreram mais com a perda de postos de trabalho, sendo que neste cenário, as trabalhadoras negras são as mais afetadas. Entre as milhares de pessoas que perderam seus empregos ou fonte formal de renda, as mulheres são as que sofrem mais. No terceiro trimestre de 2021, 1,1 milhão de mulheres a menos na força de trabalho do que no mesmo período de 2019. O número de trabalhadoras, portanto, caiu de 47,5 milhões para 46,3 milhões no país. As mulheres, historicamente, ocupam no mercado de trabalho brasileiro posições mais vulneráveis. Então, elas são maioria na informalidade e no trabalho em tempo parcial. Elas somam aí uma sobrecarga de trabalho porque acumulam o trabalho dos cuidados que não é remunerado. E mais do que não ser remunerado, ele não é reconhecido como trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE foram reunidos no Boletim Especial do DIEESE, divulgado neste Dia Internacional da Mulher. Entre as mulheres que ainda não tinham conseguido voltar ao mercado de trabalho no ano passado, 925 mil são negras. Uma pesquisa é muito importante no sentido de dizer, sim, existe uma desigualdade gritante no mercado de trabalho entre homens e mulheres, porém, a desigualdade se dá com ainda mais ênfase quando consideramos alguns subgrupos de mulheres, por exemplo, como mulheres negras, que está bastante nítido nesse estudo do DIEESE. O DIEESE aponta que a pandemia agravou uma situação que já era ruim e a reforma trabalhista de 2017 contribui para os efeitos. Cresceu o número de trabalhadoras por conta própria na medida em que a taxa de desemprego entre elas também subiu, 14,3% em 2019 para 15,9% em 2021. É necessário esse entendimento do caráter de raça e gênero que é tão central nas desigualdades do nosso país, para pensar os acordos coletivos, para pensar ações que garantam a defesa das trabalhadoras de modo geral, em especial as trabalhadoras negras, e também ações por parte das empresas, porque, querendo ou não, boa parte das trabalhadoras não estão vinculadas a postos de trabalho públicos, mas sim privados. Os salários dos homens e das mulheres também escancaram a desigualdade existente. No período que compreende os meses de julho, agosto e setembro de 2021, elas recebiam, em média, 20% menos do que nós, homens, mesmo tendo mais escolaridade. Para resolver a questão da desigualdade, nós precisamos, primeiro, é identificá-la e tomar consciência de que ela existe e ela não tem nenhuma razão técnica para existir. Não é natural que ela exista. E aí sim, tomarmos medidas de políticas que enfrentem essas desigualdades. É um enfrentamento das desigualdades numa sociedade muito machista, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.